Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje eu quero falar sobre tecnologia, sobre a atualização do Android 10.0 para o celular, quem tem aí a versão do Xiaomi, a versão do AMI A2. É um celular mais simples, mas é um celular muito bom, tá? E chegou a atualização 10.0 para ele, então se você tem esse celular, já procura lá a atualização. Vou mostrar para você como faz para você atualizar e já ficar com a versão nova do 10.0, tá? Deixa eu acessar aqui no meu celular para mostrar para você como que tu vai fazer aqui para já procurar a atualização. O meu ficou já atualizado, pessoal, já vou colocar aqui na tela, então, o meu celular para mostrar. Uma diferença legal que eu percebi é que antes eu tinha 5, 6 aplicativos na minha tela principal e agora, como vocês podem ver ali na lateral, é cheio, eu consegui lotar ele aí de aplicativos, né? Eu aqui mais ou menos 20, 20 aplicativos aqui, 25 aplicativos no caso, com o total tudo na tela. Então, antes cabia uns 5, 6, agora aumentou o espaço, sem contar que nas outras áreas aqui eu também tenho um monte de mais aplicativos, tá? E coube todos. Então, assim, é uma das coisas que eu percebi de diferente nessa versão 10.0. Claro que tem mais outras novidades, coisas diferentes, do qual você, depois que instalar essa versão 10.0, eu vou deixar para que você coloque na descrição o que você achou dela, se você gostou ou não dessa nova versão. É claro que deixa o celular mais rápido, tudo mais, tem suas outras melhorias e tal, né? Mas o vídeo de hoje é uma dica para você que não sabia que a versão 10.0 já está disponível para esse celular. Então, eu estou mostrando para você. Vamos lá, então, para a minha tela aqui. Vou mostrar para você aqui. Vem configurações, pessoal. Ah, opa, contas não. Sistemas, avançado. E aqui embaixo, pessoal, a atualização, você pode ver que o meu está 10.0, atualizado para a versão do Android 10.0. Você vai clicar aqui o teu, provavelmente deve estar 9.0. Então, você simplesmente vai clicar aqui embaixo em verificar a atualização ou atualizar, né? Você vai ver que vai vir uma mensagem para ti ali que a versão 10.0 está liberada. Então, é só fazer a liberação, a atualização dele. O meu já está na versão 10.0, então não tem novidade nenhuma aqui. Pode ver que foi atualizado aqui, então, né? Está bem top. Mudou aqui também o botãozinho. Teve umas mudanças bem legais. Vídeo de hoje, então, pessoal, era isso. Eu queria só deixar essa dica bem legal aqui, que você que não estava sabendo, então você está vendo esse vídeo agora. Então, para quem tem o celular MA2 na Xiaomi, core lá que já está atualizado, hein? Já está podendo atualizar para a versão do Android 10.0, né? Muito bom deixar o celular sempre atualizado, tá bom? Então, fico por aqui. E se você gostou do vídeo, gostou da dica aqui, o informativo que eu já estou passando para você, já deixa seu like, se inscreve no canal para que você sempre receba vídeos como esse em primeira mão para você, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.